O Astro da Sereste O Astro da Sereste O Astro da Sereste Eu não sei se foi um sonho ou verdade, mas ela esteve aqui Em silêncio ouço passos na escada, até a porta abrir Sobre a luz do abajur da madrugada, se despiu pra mim De repente apaguei e não lembro nada, e acordei assim Apaixonado, meio zoado naquela incerteza, mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, corpo molhado, suor e cerveja Copo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro e vela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Romilson Cedês O Moral da Bahia O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me afrontando Eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Se eu te ligo mais, você nem liga Será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais, você nem liga Se eu te ligo mais, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Se eu te ligo mais, você nem liga Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não faz de conta E o contato para show 7591-37-3100 Romilson Sudes, o Moral da Bahia Por que você quis fazer aquele amor comigo? Será só pro solidão? Por que você se entregou na hora do desejo? Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Sem saber de mim Vou sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual você 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 Tá doendo a saudade Eu não posso entender Eu já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinhos Mas amor Ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga e diz que está carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia Até quando um dia você voltar Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Vem, vem Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinhos Mas amor Ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga e diz que está carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia Até quando um dia você voltar Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Vem, vem Tchau, foi no vivo, hein O astro da série é esta Parece que ainda sinto os teus carinhos Sua respiração sobre o meu peito Ai, que saudade que dá Minha linda Me procurando mais Cadê você? Será que eu não vou mais te ter? E cada dia que se vai Aumenta o meu desejo Só penso em você Eu quero sentir sua boca em mim Poder te abraçar novamente sem fim Tá mais que na cara que eu te preciso Pra sobreviver Você foi embora do meu coração Deixou no lugar essa dor que devora E só de saber que vou ter outra noite Triste noite Solidão me apavora Não posso acreditar que foi engano Fizemos tantos planos Eu sei que eu fui culpado em me perdoar Sei que o meu sentimento não Trará você pra mim outra vez Só de pensar eu me arrebento Amor eu não aguento De alma me entreguei E a minha vida eu sei E cada dia que se vai Aumenta o meu desejo Só penso em você Eu quero sentir sua boca em mim Poder te abraçar novamente sem fim Tá mais que na cara que eu te preciso Pra sobreviver Você foi embora do meu coração Deixou no lugar essa dor que devora E só de saber que vou ter outra noite Triste noite Soledão me apavora Romilson Cedês Romilson Cedês Um moral da Bahia O que você tem Diz pra mim Dá pra ver nos teus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô aqui pra te dar Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca Paixão, eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom E o cheiro, o suor do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca Paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca Paixão 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 Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Romilson Cedes, o Moral da Bahia Tentei me proibir De pensar em você Mas como eu desisti Do que eu mais perder Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Pois tudo que me fez Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que linda Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer Me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Pois tudo que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que linda Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Romilson Cedês Um Moral da Bahia A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam beijar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite Eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Teu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Eu sou o homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo De alvo não vivo paixão O astro da seresta Volume 6 Romilson Cedês O Moral da Bahia Com meus olhos Dá um sorriso Toque o meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer Fui o culpado Saí do seu lado Sem ter porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que eu fui errado Fui bandido Fui a lágrima no seu peito ferido Mas juntei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô magoado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Se entrega essa paixão Se entrega essa paixão Hoje eu sei que eu fui errado Fui bandido Fui a lágrima no seu peito ferido Machuquei Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem o seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem o seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração É muita paixão pra um coração Sou amigo O astro da seressa Abrir meu livro Voltar ao passado Cantar com os meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era O seu namorado Romilson Cedês Um moral da Bahia A lua descia do sangue Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amão Abria a janela E me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou Com as nuvens Sofradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltasse esse tempo De poesias Sem dor de outrora Jovão Ao vivo Um astro da seresta Tô comendo água Tô comendo água Tô comendo água E a culpa da Cláudia Vou levando essa vida Eu já não sei o que fazer Libera a Cláudia a vez Pra vir comigo viver Vou levando essa vida Eu já não sei o que fazer Libera a Cláudia Outros bebem por paixão Outros bebem por paixão Mas eu estou bebendo Por causa da minha solidão Uns bebem por desgosto Outros bebem por paixão Mas eu estou bebendo Por causa da minha solidão Romilson Cedês O Moral da Bahia Por causa da minha solidão Se eu quero Por favor me prenda Eu sei que o nome dela Está em minha agenda Não sei o que sou capaz de fazer Ela Ela brincou comigo Brincou com o sentimento Do meu coração Do meu coração E eu fiquei Louco de amor Na solidão Seu guarda Sei que estou sofrendo Carente, querendo Só ela não vê O meu coração Sofrendo de amor Seu guarda Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Sei que o nome dela Está em minha agenda Está guardado No meu coração Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Essa mulher Entrou em minha vida Me deixando louco De amor E paixão Seu guarda Por favor me prenda Eu sei que o nome dela Está em minha agenda Não sei o que sou capaz de fazer Ela Ela brincou comigo Brincou com o sentimento Do meu coração E eu fiquei Louco de amor Na solidão Seu guarda Sei que estou sofrendo Carente, querendo Só ela não vê O meu coração Sofrendo de amor Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Sei que o nome dela Está em minha agenda Está guardado No meu coração Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Essa mulher Entrou em minha vida Me deixando louco De amor E paixão Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Sei que o nome dela Está em minha agenda Está guardado No meu coração Seu guarda Me prenda Eu não ligo não Essa mulher Entrou em minha vida Me deixando louco De amor E paixão Romilson Cedês O Moral da Bahia Bem goza Cheirosa Gostosa Linda Feito uma rosa O seu beijo Me alucina Dulosa Tarada Safada Deixa qualquer homem louco Com seu jeito de menina Só usa calcinha de renda Só anda de short curtinho Adora curtir o cinema Mas gosta de um canto escurinho Mas quando ela me pega Pra fazer amor Me deixa perdido De tanto tesão Ela é um perigo E não pode ser dona Do meu coração Ela é um perigo E não pode ser dona Do meu coração É uma musa É uma musa Uma musa Tome cuidado Pois ela te usa É uma musa Uma musa Tome cuidado Pois ela te usa Tem goza Cheirosa Cheirosa Gostosa Linda Feito Uma rosa O seu beijo Me alucina Dulosa Tarada Safada Deixa qualquer homem louco Com seu jeito de menina Só usa calcinha Só usa calcinha de renda Só anda de short curtinho Adora curtir o cinema Mas gosta de um canto escurinho Mas quando ela me pega Pra fazer amor Me deixa perdido De tanto tesão Ela é um perigo E não pode ser dona Do meu coração Ela é um perigo E não pode ser dona Do meu coração É uma musa Uma musa Tome cuidado Pois ela te usa É uma musa Uma musa Tome cuidado Pois ela te usa E não pode ser dona Romilson Cedês, o Moral da Bahia Olha quarenta e cinco, o seu olhar é como bala de prata Andar de puro sangue, viagem real da paixão Segura em minha mão, faz um carinho Essa princesa me mata É um touro selvagem na arena do meu coração Seu coro de viola caipina Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, peão essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muita gata nua desembolada Pra ela eu pago a prenda, dou minha fazenda Com tudo de porteira fechada Ela é fera, muito fera Fera indomável que no amor não se cansa Quando joga o meu lar, sofrendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Quando joga o meu lar, sofrendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Seu coro de viola caipira Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, peão essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muita gata numa desembolada Pra ela eu pago a prenda, dou minha fazenda Com tudo de porteira fechada Ela é fera, muito fera Fera indomável que no amor não se cansa Quando joga o meu lar, sofrendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera indomável que no amor não se cansa Quando joga o meu lar, sofrendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera indomável que no amor não se cansa Quando joga o meu lar, sofrendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Romilson Cedes, o Moral da Bahia Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Chega a noite e é maior o abandono E eu rolo na cama sem som Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo nessa fantasia Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Oh, na, 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 na Romilson Cedes O Moral da Bahia Te procurei pela casa Dedicar a comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Estava sozinho Não tem jeito não 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 Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Falta um pedaço de mim Falta um pedaço de mim